Está acabando em vaqueiro Na fazenda deste sábado Na manhã histórica deste sábado 18 de março de 2023 Estamos aqui na hora fluvial de Petrolândia Onde desde o sábado momento começa Petrolândia dá início a despedida A José Antônio Neto, o Deinha Aboiador Deinha Aboiador, pessoa bastante querida Aqui em Petrolândia, cidade de vizinhas E que infelizmente veio a falecer ontem Por motivo de um AVC, de um infarto Ele sofreu um infarto antes de ontem, quinta-feira E foi encaminhado para o hospital Mestre Vitarum Em Caruaru Infelizmente, na madrugada de sexta-feira Deinha foi anunciado pela equipe médica Como falecido O Deinha faleceu por volta De uma hora da madrugada de sexta-feira O seu corpo foi encaminhado aqui para a sua residência Em Petrolândia, precisamente Precisamente aqui O Deinha, que morava com a sua família Na avenida, em uma residência na avenida Deputado Mil Verdes Que é a avenida da Orla A Orla que está completamente lotada Vamos mostrar aqui Muita gente, muitos amigos vaqueiros É com seus cavalos, seus trajes de vaqueiros Se despedindo de José Antônio Neto O Deinha, a boiador Em Aboiador Em Aboiador E em Paiu Acolice Ontem de madrugada Em Caruaru Estamos aqui fazendo esse registro Na manhã deste sábado Em Petrolândia Sábado dia 18, dia 18 Março de 2003 Na festa triste Em que amigos familiares Se despedem E José Antônio Neto O Deinha, a boiador Deinha a boiador E deixa um legado De grandes amizades De Petrolândia E toda a região Por onde ele andava Ele deixava o seu legado Pão e chapéu E hoje está morando no céu E lá fazendo alegria Aboiador Vários deles Dentro da velha cidade Dentro da velha cidade Que resumem De Petrolândia Ou seja A família Adotou Petrolândia E Petrolândia Adotou A família Que é No caso Que são naturais De Petrolândia Para onde o seu corpo Vai ser dirigido Daqui a pouquinho Neste documento O corpo Que está aqui Neste caminhão Estamos aqui Mostrando O corpo do Deinha De Petrolândia O corpo do Deinha Aboiador 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 De Petrolândia Que sartanha Que sartanha De Petrolândia De Petrolândia Morou nesses dois lugares Foi ele de confiança O resto do Deinha De Petrolândia De Petrolândia Se despede Em seus cavalos Em seus cavalos Estão aqui De Petrolândia De Petrolândia E aqui eu com corais Me ama e me emprestar Que vieram de várias cidades Em boiadeiro Os seus passos De erradeiro Ainda pude acompanhar Mas também muitos Que vieram de outras cidades Ele foi morar no céu Que Jesus mandou chamar Ei, ei, ei Ei, ei, ei De aí eu quero saudar Ele deixou seu tributo Na cidade Petrolândia Corria qualquer boi bruto Seus filhos não têm desgosto As lágrimas molhando o rosto E Petrolândia De luto Ei, ei, ei Jesus lhe chamou Para o céu Para perto dele morar Ficou junho de ideinha Para meus conselhos Tomar É desse jeito que eu sou E tudo que seu pai me ensinou É pra você recordar Ei, ei, ei Me conforta essa noite Porque o céu ganhou Uma estrela muito especial Do todo E o legado Muito bom Aqui na terra É homenagem da família Ao lado dos seus irmãos José Antônio E os irmãos Receba essa rima minha Nossa vida continua Fazer o percurso na rua Fazer o percurso na rua Seus irmãos Seus irmãos vão se lembrar Seus irmãos vão se lembrar Em cima da mercedinha, outros vaqueiro encorado, e ouvindo o verso de gado, homenageada é inha. Oi, oi, vida de gado, eia, que conversa é o raqueirama, ele gostou de brincar, nas grandes pegas de boi, Petrolândia em muito lugar, era muito desenvolvido, seus amigos tem motivo, pra reclamar e chorar, eia, eia, eia. Daí eu quero saudar essa estrela que brilha, na cidade de Petrolândia, nós vai fazer essa trilha, que daí tem cartaz, fez coisas que ninguém faz, criou seus filhos e a filha. É muita gente no comércio, esse estado cometa o comércio, o comércio farou, Falei o amigo expandir, pensei que ele avenir, junto a seu irmão Júnior, grande junho de gaihinha, que nunca o ramo de pesará, E ele sempre vai zerar A grande vaca lisinha Estamos passando aqui em frente ao Banco do Brasil A música que está aqui na Avenida Manoel Borba Chamava a vaca lisinha De ouro e eu vi a berra Eu vi ao gado berrar Tremeu esses pés de serra Eu vou cantar com mais calma E ter em a sua alma Seu nome ficou na terra Brincou com a estrava que ama A gente dá o prazer Cidade de Petrolândia Ele lutou pra vencer Hoje fica a sua em mais Pena que o vaqueiro de corais Aqui não pode viver Agora estamos entrando aqui na Avenida dos Três Poderes Vamos passar aqui agora em frente à Câmara dos Vereadores de Petrolândia E também da Prefeitura de Petrolândia Aqui na Avenida dos Três Poderes Ficou a vaca lisinha E cada amigo que eu habito Seus cores está do cabito Recorda a festa todinha Eita meu amigo Júnior Meu pensamento adivinha Desde aí eu tenho saudade Você não bote cadeado Também não venda lisinha Quem é uma vaca ligeira E bota o nome na porteira Só recordando daí Eu vejo a vaca lisinha É firme igualmente um masto Correndo no areão E ela deixando o rastro Deinha disse meus filhos Eu vou seguindo meus filhos Vou deixar morrer no pasto Eita meu amigo Júnior Sei que tu é companheiro Tá recordando seu pai Seu amigo e seu parceiro Resta agora recordar Porque Jesus mandou chamar O Deinha boiadeiro O Deinha boiadeiro Só deixou recordação Nas festas de vaquejada No festival de jibão Seu nome está gravado Representar o estado Do festival de jibão Aê 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 Agora um pouco de Deinha Passa aqui em frente A prefeitura de Petrobras O meu amigo Meli Doendo em seu coração Ali está seu irmão morto Deitado dentro de um caixão Seu companheiro de verdade Sente desgosto e saudade Também seu irmão Chiquão Aê 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 Disse o moço Seu irmão É de doer minha alma Melinho que está chorando Mas eu vou cantar com calma Deinha o grande vaqueiro O Deinha boiadeiro Peço uma salva de palma Aê Aê O E Agora O A A A A A A A A O que a gente se encontra nesse ato momento e vamos acompanhar o movimento aí dos vaqueiros que prestam essa homenagem a José Antônio Neto, o Deinha Aboiador, muitos vaqueiros acompanham a despedida, se despedem do Deinha Aboiador, acompanhando os vitais desses caminhões que a gente mostra aqui. Jesus Cristo tem o salva!